E falamos agora de saúde. Poucos casos de conjuntivite chegaram a ser atendidos nos últimos dias em algumas unidades hospitalares de Luanda, o que mostra que o surto de alguma forma está a baixar de intensidade. Já em relação à malária, os números baixaram igualmente, mas a doença continua a ser a que mais causa em treinamentos, segundo dados dos hospitais do Prenda e Josina Machel. Todos os dias, vários pacientes dão entrada nas diversas unidades hospitalares de Luanda, com sintomas de febre, cansaço, tontura, dor de cabeça e dores no corpo. Passei com muita febre, muita dor de cabeça, então é a razão que me trouxe aqui no hospital, que é para fazer a consulta e o exame, para saber o que é que na verdade tem. O resultado deu positivo. Tocou um por campo de paludismo. Passaram a minha receita e vamos nos combater. Bem, desde a chuva de quinta-feira eu também estava a sair do serviço. E desde sexta comecei a sentir febre, vômitos, então o que me fez vir ao hospital. Estive cá ontem, mas não tinha médicos, só estava a atender casos urgentes. Então só me deram uma dipirona para baixar a febre. Serão que eu tinha que voltar hoje, que era para poder fazer a consulta. Estava a sentir dor de cabeça, o corpo estava quente e vi aqui às voltas das nove horas e só fui atendido quase doze. E já estou a sentir o corpo com um pouco de força. A malária continua a ser a primeira causa de internamento nos hospitais. Falando de malária, teríamos uma média de 100 doentes nas últimas 72 horas. Durante as 72 horas aqui na Samba, os casos que tivemos mais incidências são a malária com 50 casos, ferimentos por arma branca com 26, em seguida temos a DDA com 9 casos. Houve 1.453 casos e 59 malária positiva. No mês passado, um surto de conjuntivite preocupou as autoridades. Agora diminuiu o registro do número de casos. De momento os casos diminuíram, porque a epidemia também está diminuindo. Já não temos muitos casos como nos primeiros dias, quando começaram as doenças de conjuntivite. Neste momento, temos pouca demanda. E a conjuntivite, graças a Deus, está diminuindo. Só tivemos um caso. Há 72 horas. E traumas com três casos. Os doentes atendidos foram dois. E tivemos também três colegas com conjuntivite durante o fim da semana. O uso excessivo de bebidas alcoólicas também preocupa os profissionais de saúde. O ferimento por agressão, por arma branca, todos eles como consequência do uso excessivo do álcool. A juventude hoje quer beber muito e temos muitos acidentes que entram todos os dias. E pior agora, como haverá fim de semana prolongada, a partir de quarta-feira, tem que cautelar, se beber, não conduzir.